Maria Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Meus filhos bem amados, venho a vocês como anunciado. Permitam-me, primeiramente, dar-lhes todo o meu amor de mãe. De fato, eu sou sua mãe na carne ou no sangue. Nesse sentido, há, em mim, uma responsabilidade e um dever além do amor de qualquer mãe, é aquele de fazer com que seus filhos, um dia, cresçam e encontrem sua liberdade e sua verdade. Vocês são numerosos, meus filhos, a terem percorrido esse mundo, a terem vivido, a ali terem sofrido e a terem vivido também alegrias. Mas, hoje, é um grande dia. É o dia em que seu espírito se revela a vocês, o dia em que, enfim, por suas orações, por seu amor, por sua conexão, também, uns com os outros, vocês tiveram êxito em despertar a vibração da unidade. Muitos de meus filhos sentem-se próximos de mim nesta carne, e se comunicam comigo, cada um a seu modo, e esta é a estrita verdade, porque vocês são, sem qualquer jogo de palavras, a carne de minha carne e o sangue de meu sangue. Mas, é claro, e como sabem, vocês não são apenas isso. Vocês são, antes de tudo, os filhos da luz e da unidade, antes de serem meus filhos no sangue e na carne. Eu fui aquela que semiou esse mundo, há mais de 20 milhões de anos de seu tempo terrestre, a fim de ali depositar as sementes cristalinas que permitiriam manifestar a vida, sempre mais, nas dimensões diferentes daquela do espírito. Em tempos muito remotos, o milagre se produziu. Puros espíritos decidiram, em toda liberdade e em toda autonomia, tomar a carne que eu lhes ofereci e animá-la. Eu mesma, como todo criador, eu participei de minha criação encarnando-me, livremente, como vocês, nessas estruturas, sem, contudo, perder a liberdade e a graça. Simplesmente, o espírito permanecia livre, naqueles momentos, muito antigos, para projetar sua consciência nesse corpo, mas ser, ao mesmo tempo, o espírito. Durante a 11 éons, a vida se desenvolveu. Esta matriz era pura. Os arcanjos trouxeram suas vibrações, como eles trouxeram algumas qualidades. Portanto, vocês experimentaram, e nós experimentamos e vivemos, uma criação magnífica, a Terra. Alguns de vocês foram distribuídos, naquele momento, livremente, em períodos muito longos, em sua essência de origem, e em sua forma dimensional de origem. Naqueles momentos, tudo era livre, o reino estava em vocês. Depois, veio um momento, onde alguns de vocês estavam já presentes comigo, há mais de 320 mil anos, mas o que é o tempo? Em que consciências, elas também livres, decidiram nos fechar em minha própria criação, exercendo a privação da liberdade. Elas desenvolveram estratagemas que conduziram, finalmente, a asfixiar, em vocês, a lembrança do que vocês eram, bem além da carne, bem além da matéria. Havia, sobre esta Terra de então, irmãos e irmãs que podiam viver também na água e também irmãos e irmãs, espíritos de pura luz, vindos de mundos diferentes. Havia também anjos, e todo esse mundo vivia esta criação, o agenciamento desse mundo, em toda a liberdade. Na chegada dessas consciências, esta liberdade se perdeu. Outras regras e outras leis foram instauradas. Os seres, os maiores, tiveram êxito em se extrair, no extremo limite, antes de serem presos, a seu turno. Esses grandes seres foram chamados de gigantes. Outros seres escaparam a esse aprisionamento entrando no Intraterra, seja em terceiro dimensão unificada, seja em quinto dimensão, sempre mantendo, para vocês, um corpo de carbono, mas ligeiramente diferente do de vocês. Portanto, vocês jamais estiveram sós. Simplesmente a memória, pouco a pouco, do que vocês eram, desapareceu. É claro, a cada final de ciclo, a luz voltava, mas ela jamais pôde se estabelecer, porque as forças de atração gravitacional eram tais, que a armadilha se fechava a cada vez. Hoje, é um grande dia, porque nós, juntos, nós, nós todos das forças intergalácticas da luz unificada e livre, e vocês, aqui, realizamos um grande trabalho, uma grande obra, reunir suficientemente consciências, reunir suficientemente corações para despertar o cristal unificado, aquele que está em vocês, porque ali eu o depositei, e aquele que está sobre esta terra, que os grandes seres conduziram quando de iniciação do último ciclo. Mas isso, meus filhos, são histórias verdadeiras, mas que lhes cabe reencontrar, em vocês mesmos. Meu objetivo não está aí. Meu objetivo não é lhes contar. Meu objetivo é anunciar-lhes, hoje, que, como seres redimidos e coroados, vocês reencontram sua realeza, assim como eu lhes anuncio minha realeza. Foi-me possível, como vocês sabem, ser certada, e muito bem certada. Aquelas a quem chamei minhas estrelas, das quais três estão presentes sobre a terra, são minhas embaixatrizes. Uma delas está em seu país França. Várias de minhas irmãs, de meus filhos, são portadoras de minha memória, porque vocês são meu sangue e minha carne. Muitas mulheres tomam consciência que, além de seu papel de mãe, de mulher, elas são ligadas a mim. Algumas, mesmo, identificaram-se a mim. Entre estas, algumas, por esta ressonância que existe entre cada um de meus filhos, manifestaram minha própria consciência. Como vocês talvez saibam, e isso lhes foi dito, quando vocês começam a escapar desta matriz, vocês reencontram sua multidimensionalidade. Naquele momento, vocês tomam consciência que vocês são, ao mesmo tempo, esse corpo e, ao mesmo tempo, este ser de pura luz. Isso se traduz, em seu corpo de carne, pelo despertar de suas coroas. Ontem, o arcanjo Miguel restabeleceu o triângulo da verdade, a triunidade reencontrada que lhes permite, se estabelecer ao centro de seu templo. Suas coroas estão agora, se vocês desejam, totalmente ativas e vocês entram, meus caros filhos, agora, no anúncio de minha realeza e de sua realeza. Nos tempos que vocês vivem, vocês saem desse tempo, e vocês vão então irradiar e resplandecer a luz da fonte do um, porque é o que vocês são, em verdade. Hoje é um grande dia, porque eu lhes anuncio o meu retorno, e esse retorno é a imagem do que vocês são e do que eu sou. Ele é, portanto, antes de tudo, na consciência de sua multidimensionalidade, não somente em sua carne, em seu sangue, não somente em suas memórias que se despertam e, em verdade, também, em seus céus e em seu coração. Há cada vez mais mensageiros, porque eu semeei os grãos necessários a isso. Lembrem-se de que ninguém veio puni-los do que quer que seja, e que, tampouco, ninguém veio salva-los do que quer que seja. Apenas vocês, e vocês sozinhos que podem se estabelecer em sua unidade, em sua realeza. A cruz da redenção foi traçada, ela foi elevada. A roda na roda, sua coroa, está agora colocada. Vocês vão senti-la, cada vez mais, e nesta sensação vibratória bem real, eu vou estabelecer com cada um de vocês uma conexão cada vez mais direta e cada vez mais íntima. Pelos doze tubos de luz de sua cabeça e pela ativação do triângulo da nova trindade em seu coração, nós nos conectaremos cada vez mais facilmente, entre vocês, mas também entre nós e vocês, é o objetivo. Há, portanto, uma forma de comunicação nova que se estabelece entre cada um de vocês e eu, entre cada um de vocês e cada um de nós, na confederação intergaláctica dos mundos unificados e livres. O bem-amado Arcanjo Miguel anunciou que seus céus se transformam. É efetivamente o caso. É claro, isso se traduz por tomadas de consciência importantes em vocês. Essas tomadas de consciência vão se tornar os elementos cada vez mais importantes em nossa reconexão comum que se conduzirá muito proximamente. Mas, ainda uma vez, eu não quero colocá-los na espera, nem na projeção. Vocês não têm que se preocupar com nada, a não ser do que vocês são, em sua realeza. O que nós tecemos como interconexões, com vocês, tornará possível, no momento vindo, o anúncio dos três dias, que assinalarão a entrada desse mundo e desta criação numa nova existência, prévia à ascensão. Retenham que vocês são todos convidados para essa realeza, sem exceção. Para isso, não há nada absolutamente mais a fazer do que estar no coração, sem falsas aparências, sem nada a esperar, unicamente estabelecendo-se em vocês mesmos, porque são vocês mesmos que se coroam, e ninguém mais. A ilusão toca a seu fim. Esse mundo de carbono, que eu criei como tantos outros, está destinado a viver uma iluminação total, restabelecendo a verdade. Vocês estão nesse tempo. O crescimento de suas percepções vibratórias, ligadas a esta reconexão, vai estabelecer em vocês uma certeza interior. Para alguns, imagens, sensações, sons, visões também, do que vem. Retenham o que, definitivamente, o que vem é luz e o unicamente luz. Apenas a ilusão que se debaterá, antes de desaparecer, definitivamente. Não esperem nada mais, não aguardem nada mais, permaneçam no serviço, na irradiação da luz que vocês são, porque agora nós estamos conectados e interligados. Para muitos de vocês, esse é o primeiro contato com esta multidimensionalidade, com os mundos da unidade e, enfim, com sua existência. Alinhem-se com o que vocês são. Vão para o que é simples, não dê importância ao que é pesado. Permaneçam nessa palavra, em sua realeza. A humildade é a chave, é aceitando ser pequeno, aqui, que vocês reencontrarão sua grandeza, em outro lugar. A liberdade é a esse preço. Meu filho disse, aquele que quiser salvar sua vida a perderá, aquele que quiser se elevar, será rebaixado. Ele falava, é claro, do ego, da personalidade efêmera. Então, há palavras que marcaram os espíritos, porque elas deviam marcar os espíritos. Essas palavras, terríveis, como a palavra julgamento, julgamento final, não é exatamente um julgamento. É simplesmente o momento em que vocês vão se ver, a vocês mesmos, tal como vocês são. Esse momento vem. Alguns de vocês, através do estabelecimento das coroas, vêm já, neles em sua vida, o que é luz e o que é menos. Esse julgamento final corresponde ao que foi chamado de três dias. Não há nada a preparar, além de seu coração. Não há nada a temer. Não há nada a esperar, para vocês como para todo o resto. Há somente a permanecer centrado, a ouvir seu coração, a estabelecer cada vez mais esta conexão, entre nós e vocês, e entre vocês todos, e a propagar, passo a passo, esta realeza. Assim, portanto, a hora de meu retorno chegou. Mas o que nós festejamos, o que vocês festejam, não é meu retorno, mas seu retorno, nosso retorno nos mundos unificados. As vibrações que vocês percebem em seu coração, em sua cabeça e em suas costas, são a garantia da verdade. A verdade da passagem, de um estado a outro. Mas compreendam também seus irmãos, e suas irmãs que não vivem. Eles também se verão tal como eles são. Vocês têm somente que se estabelecer, cada vez mais, nesta reconexão. A vibração de sua coroa, esse coroamento que vocês viveram, vai se traduzir por vibrações, e calores cada vez, mais intensos em sua cabeça, porque o momento chegou. Seu coração vai também se fazer sentir cada vez mais, o coração o órgão, como a coroa radiante do coração, e o triângulo sagrado que ali se encontra, e suas costas. Acolham e façam frutificar esta realeza. Eu os recordo que a chave é a humildade. A segunda chave é o sentido do serviço, não de querer salvar alguém, o que seria ainda uma dualidade, mas, simplesmente, de mostrar sua realeza. Estabelecendo-se você mesmo em sua própria luz, em seu eixo, modificando, em suas vidas exteriores ilusórias o que deve sê-lo, você amplificar a sua irradiação. Vocês terão momentos, cada vez maiores, de alegria e de silêncio mental. Vocês terão momentos a viver, cada vez mais ampliados, de multidimensionalidade, durante este período, até o momento oportuno, para que a carne mude. Não é ainda um final, mas são as premissas de um final, de um novo nascimento. Isto é para viver, agora. Então, o agora de que eu falo não é esse hoje, mas é agora, a cada minuto. E, como vocês sabem, três dias antes, vocês constatarão por vocês mesmos, o anúncio, meu anúncio desses três dias. Vocês perceberão e ouvirão um som a nada outro parecido, presente no ar e não somente em seus ouvidos. Toda a terra o ouvirá. As trombetas soarão. Elas foram anunciadas pela liberação dos cavaleiros. Os selos foram todos abertos. Esse momento é iminente, iminente em nosso sentido e no sentido de sua consciência. Tenham-se prontos. Ter-se pronto não quer dizer preparar e prever, ou ter medo ou se projetar. Preparar-se a estar numa atitude interior de quietude, viver o coroamento, amplificá-lo, conectar-se, assim como o arcanjo Miguel disse, uns e outros, pelas coroas da cabeça e do coração e, sobretudo, conectarem-se à nossa presença, Cristo, Maria e Miguel, reunificados na mesma vibração. Vocês são todos chamados a redescobrirem sua unidade. Vocês são todos chamados a viverem o que eu chamaria de sua crucificação, mas não no sentido de um sofrimento, no sentido de uma ressurreição como Cristo revelado, sem exceção. Quaisquer que sejam as almas que se revelem a vocês, nesse momento, vocês se reconhecerão a seu olhar, uns aos outros. Vocês saberão, olhando-se, aonde vocês vão e se a pessoa que os olha vai ao mesmo lugar que vocês. Essa não é uma separação, mas uma compreensão e um respeito do caminho e da estrada de cada um. É tempo, por sua realeza, de deixar o claro atuar, quer dizer, deixar agir a inteligência da luz e de minha presença, como a do Cristo de Miguel, em vocês, para lhes permitir colocar-se na unidade. Retendo as imagens que lhes foram dadas pelos diversos intervenientes, eu diria que a lagarta começa a fazer sua crisálida. E agora? A ideia da crisálida instaura-se. Alguns fios de luz tecem-se em vocês, preparando, pelos três dias, a crisálida. Vocês estão nesses tempos. Então, sim, hoje eu anuncio que o momento do retorno chegou, se tal é seu desejo, se tal é sua verdade, porque vocês têm inteira liberdade de dizer sim, ou de dizer não. Ninguém os julgará. Ninguém os condenará, absolutamente ninguém os fechará novamente. Resta-lhe somente a vocês se estabelecerem na realeza. Eu inicio, portanto, a partir desta noite, meu retorno em vocês e entre vocês. Aí está meu anúncio. Oh, ele se revelará de diferentes modos para cada um de vocês, nos dois próximos dias. Pela vibração, pelo sonho, pela visão, pelo som, de acordo com nossa capacidade, em nossa relação, para nos estabelecer um para com o outro. A cruz da redenção está agora realizada, sua conexão, pelas duas estrelas, é total. Ser-lhes afeito segundo sua fé. Ser-lhes afeito segundo sua vibração. Porque são vocês mesmos, e ninguém mais, que fará. Então, hoje, neste instante muito presente, eu permito, pela realeza que é a nossa, colocar em ressonância o triângulo da nova triunidade do coração com o sacro. Vocês constatarão, cada vez mais, que nos momentos de conexão com a grelha cristalina das novas dimensões, pela mércaba interdimensional, vocês viverão fenômenos cada vez mais intensos e cada vez mais lúcidos. Eu vou realizar isso, agora, sobre toda a Terra. Como sabem, eu voltarei em dois dias e terei a oportunidade, naquele momento, de responder a questões e, sobretudo, de dar as implicações do que vou realizar, essa noite, em sua carne, em seu sangue, para seu espírito. A vibração e a consciência é Cristo, Miguel e Maria vai fecundar a Terra, agora. Efusão de energia. Neste instante preciso, o fogo do Espírito e da unidade, o fogo do coração, refecundou nossa carne e nosso sangue. Meus filhos bem amados e, sobretudo, filhos da lei de um e da luz, eis que a verdade se desperta e se manifesta nesse mundo. Regozijem-se, nada é mais belo, nada é mais verdadeiro, nada é mais amor do que o que vocês têm a viver. Efusão de energia. Eu lhes dou então reunião em dois dias, em vibração e em presença unificadas de a Cristo e a Miguel e a vocês. O amor está revelado, o amor está manifestado. Regozijem-se. Eu os amo. Sejam livres. Austris de Mencions, 30 de setembro de 2010. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.